E aí, seus zebrinhos, seus zebrinhos, beleza? E aí, galera? Galera, o negócio é o seguinte, tô muito feliz. Chegou, enfim, minha placa de 100 mil inscritos. Logo após eu vou estar mostrando ela pra vocês. Vocês vão ser o primeiro a ver do que eu. Galera, ó, muito obrigado, de coração mesmo, a todos os inscritos. Tamo quase chegando a 200 mil. Eu quero muito chegar a 200 mil inscritos, galera, me ajude aí. Tô pensando em um negócio muito legal pra tá fazendo quando chegar a 200 mil inscritos. O que você propõe pra nós quando chegar a 200 mil inscritos? Você propô? É, propô. Você depilar a perna com cera quente. Ah, mas depilar é fácil, eu já até depilei a barba. Ué, é uma proposta, hein? Vamos ver, se os inscritos concordarem, eu depilo, então. Tá partidando, falta 5 mil. Vai postar essa placa com alguém aí também? Ah, não sei, né, mano? É sentimental, né? Ah, vai que eu perco, né? Tem o que fazer pro MS-2 recuperar a placa dele. Não vai que eu... Você sabe que se apostar comigo aí, você sabe que se ela baixou, né? Ih, tá querendo, já tá querendo que eu aceite o desafio. Galera, ó, vou tá abrindo ela aí. Belezeira? Isso tudo graças a vocês aí, que me ajudaram a chegar até aqui. E como eu digo pra todo mundo, né? Sem vocês, nós somos lá, né? Nós só somos alguma coisa graças aos nossos inscritos. É, porque se o inscrito não se inscrever, como é que você vai atingir o número, né? É. E gosta do nosso trabalho, né? Nos apoia, nos incentiva, manda mensagem, carinho. Se a pessoa se inscreveu é porque ela realmente tem um carinho especial, né? Pelo trabalho da gente. Vamos ver, galera. Castor FC, rumo aos 200 mil inscritos. Ó, você tá quase... Agora que foi chegar, você tá quase chegando aos 200 mil inscritos aí que foi chegar a placa. Então, ó, deu uma arrombaiadinha lá. Nossa, como que abre esse negócio aqui, Bruno? Aí. Galera, vocês já viram primeiro do que eu a placa, hein? Sem maldade, não. Então você tem que virar o rosto. Não, aqui, ó. Fazer assim, ó. Ó, o Castor não tá olhando. Olha. Aí, deixa eu tirar aqui. Ó. É, ó, vocês viram primeiro que o Castor. O Castor ainda não olhou a placa. Daora os Paranauê, hein? Olha. Espelhado, igualzinho a minha, cara. Ah, é? Posso olhar? Agora você pode olhar. Olha aí, galera. Emocionado, Castor? Daora, hein? Sonho realizado? Sonho realizado. Mudou, né, a versão dela agora? É, lembra que a gente já tinha uma placa que é a placa dos Paranauê do Parfice, né? Mas agora ele tem uma placa só dele, particular dele, né? Só minha. Castor FC. Ô, parece que essa é mais bonita que as outras. Essa é mais bonita, cara. Espelhadinho. Vai pôr no quadro aí? Vai mandar... Não, não precisa nem pôr no quadro, né? Porque ela já tem um suportinho aqui, eu acho, atrás. Filma o pessoal ver atrás aí como é que é uma placa. Ô, Demais Maria. Você já viu uma placa de 100 mil inscritos? Essa é diferente. Ó, Demais Maria tá chegando ali. Essa semana vai ter aí, galera. É um contra um. Demais Maria versus Castor. Então já deixa o seu like aí. Eu, sinceramente, vou votar no Demais Maria. Pra mim, o Demais Maria vai destruir o Castor. Aí, ó. Bonita, hein? Bonita, né? Versão 9. Versão 9, galera. Obrigado aí a todos vocês, galera. Se inscreve no canal. Agora são quase 200 mil. São quase 200 mil. Chegando 200 mil, eu vou estar pintando o cabelo. Pensei que você ia pintar a placa. Pensou? Dá uma de arubanho. Em vez de cortar ela, pintar. Não. Essa aqui. Não, mas esse espelhado da placa é da hora, hein, cara? Não, muito bonito. Essa placa aqui, ó. Esse escovado aqui, ó. Lisinho, escovado. Muito da hora, cara. Eu gostei mais dessa versão. Não sei lá. Os outros, MS2, Segue o Jogo, o Guilherme César. Eu acho que pode ser. Ah, o importante é que nós temos as duas. É, o importante é que nós temos. Já tá chegando a de um milhão do MS2. E o importante é que nós estamos todos juntos, unidos e focados em dar alegria a vocês. Galera, obrigado de coração mesmo a todos vocês. É nóis, tamo junto. Se inscrevam no canal. É nóis.